Um em cada dez adolescentes já se sentiu ameaçado, ofendido ou humilhado nas redes sociais do que a gente caracteriza hoje de ciberbullying, né? Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast eu converso com o médico-psiquiatra Kleber Oliveira sobre bullying e cyberbullying. Nesse bate-papo, ele explicou o que caracteriza cada forma de violência e comentou o bullying verbal, o moral, quando são criados boatos sobre a pessoa e também o sexual, que se dá por meio de assédio, além dos atos de exclusão, manipulação e perseguição. O médico ressaltou que o tema segue muito atual, como mostra o estudo do IBGE de 2021, segundo o qual 23% dos estudantes entrevistados afirmaram terem sido vítimas de bullying, enquanto um em cada dez já se sentiu ameaçado ou humilhado nas redes sociais, que é o chamado cyberbullying. Então vem comigo conferir essa entrevista. Eu estava comentando aqui, doutor Kleber, sobre esse assunto com os ouvintes, né, que quando eu era criança, lá nos anos 80, né, também tinha muito bullying, mas não se falava muito, não tinha nem esse nome, né, doutor? A gente sofria bullying na escola, a gente via outras crianças sofrendo, adolescentes, a escola não se posicionava. Hoje, a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, mais informação, a gente fala sobre, mas tem sido suficiente, doutor Kleber, ou ainda é um problema, os índices ainda são muito altos nos dias de hoje? Ainda é muito alto, né, na verdade, assim, o IBGE de 2021 lançou uma estatística que aproximadamente 23% dos estudantes afirmavam, né, ter sido vítima de bullying, sendo alvo de provocações feitas por colegas, né, por pessoas próximas. E o levantamento do IBGE também de 2021 mostrou que um em cada dez adolescentes dos 188 mil entrevistados já se sentiu ameaçado, ofendido ou humilhado nas redes sociais, o que a gente caracteriza hoje de ciberbullying, né? Eu acho que é uma coisa que é até mais abrangente. Você imagina que o bullying quanto agressão, né, ali dentro do grupo, qualquer grupo, isso ocorre mais na escola, a gente fala muito da escola, porque é onde a gente passa muito tempo, né? Então, se a gente contar o nosso tempo de vida na infância, é mais na escola, em cursos, né, de inglês, em cursos de outras coisas, mas também em momentos de lazer, mas todos em grupo. Então, você fica muito à mercê dessa coletividade. Então, você, quando tem alguma diferença, qualquer que seja, seja ela por ser mais alto ou por ser mais magro, né, tirando daquele estereótipo do baixinho, do gordinho, mas aquilo que foge, de repente, ao comum, ao grupo, pode ser o alvo do bullying, né? E aí, a palavra bullying, na verdade, deriva de uma expressão do inglês que quer dizer valentão, né? Então, a gente tem aquela ideia daquela pessoa que agride, que tira uma brincadeira, que percebe que a outra não gosta e ainda assim repete e muitas das vezes faz o grupo também participar dessa brincadeira. E aí, há uma grande diferença para a gente dizer assim, mas Cléber, é só brincadeira. Eu digo, uma coisa é nós brincarmos e eu dizer que eu não gostei e aí a gente parar a brincadeira. Outra coisa é você brincar e dizer que não gostei e você continuar de uma forma e eu começar a me sentir ameaçado, me sentir envergonhado, não querer ir para a escola, começar a ficar isolado, começar a ficar irritado em casa, né? E muitas das vezes isso, a criança ou o adolescente, ele não tem coragem, ele não tem abertura para falar com os pais, né? Esse canal de conversação, ele ainda é muito frágil entre nós e os nossos filhos, né? É verdade. Às vezes, para quem está sofrendo bullying também, falar sobre isso, quando você está passando por essa situação, é como se você, não é reconhecer, mas é como se você sofresse de novo, né? Eu entendo a dificuldade das crianças e dos adolescentes de abrir esse assunto, né? É como se você admitisse uma fraqueza, entre aspas, né, doutor? Você consegue entender o que eu estou falando? Consigo. É como se você, na verdade, estivesse, de fato, assumindo para a sua família, né? Que você não dá conta de resolver aquele problema. Perfeito. Que você é frágil, de que você realmente, às vezes, até merecedor daquele tipo de agressão. Porque o bullying tem várias facetas, né? A gente pensa muito no bullying físico, né? Porque esse não tem como a gente esconder. Ou seja, a pessoa vem, te bate, te machuca e fica ali a marca. Mas a gente tem o bullying verbal, que é você passar ali no grupinho, o pessoal chamar, ei, feio, ei, quatro olhos, né? Coisas assim desse tipo. Tem o bullying moral. Ele está muito associado ao bullying verbal, porque, às vezes, a pessoa não fala diretamente para mim, mas ela fica especulando, criando boatos, né? Difamações, calúnias, em torno do grupo que eu convivo. E, com isso, de alguma forma, as pessoas também vão se afastando. Elas começam a te olhar de um jeito diferente. E isso, obviamente, você fica sem entender o que está acontecendo ali. Nossa, isso acontece muito, doutor. Muito. Em todas as áreas. Na vida adulta, isso se chama sede moral, né? Quando é feito no trabalho. Mas, na vida da infância e adolescência, é tudo como bullying moral. Ainda tem aspectos psicológicos também, né? Então, tem aquela coisa de excluir, de não deixar participar, de manipular, de perseguir, né? Muito de te olhar diferente. É você ficar com medo de se aproximar. Você já não sair da sala, porque você sabe que aquele grupo de colegas, né? Da escola, pode, em algum momento, te machucar, te falar coisas ruins. E tem, às vezes, o bullying sexual também, que é aquela questão por meio de abusos e assédios, né? Como é esse bullying sexual? Não entendi, doutor Kleber. Assédio sexual. De repente, de você passar e aí a pessoa dizer assim, ah, você é muito bonita. Ah, você vai em casa. Ah, se a gente se pega. Ah, se a gente consegue tal coisa. Aquela insinuação, né? E vem entre linhas, né? Que vai constrangendo a pessoa. Que vai constrangendo a pessoa, porque as outras sorrirem, né? As outras ficam achando graça e a pessoa começa a ter vergonha e começa a não querer mais usar o uniforme da escola. Quer ir com uma jaquetona que cubra o corpo todo. Então, isso traz vários conflitos, emergem daí, mas eu acho que de todos, o cyberbullying, ele é o mais devastador, né? O bullying em si não é nada bom. Mas o cyberbullying, porque assim, por meio de tecnologia, e hoje todo mundo tem um celular, você fotografa a pessoa, você filma, mas vamos falar da fotografia, você faz um estique e coloca uma frase embaixo, né? Uma frase jocosa, uma brincadeira. Como se fizesse um meme da pessoa, né, doutor? Um meme da pessoa, sem que a pessoa quisesse, né? Ou sem que a pessoa autorizasse. Porque uma coisa, Juliana, é você rir comigo e outra coisa é você rir de mim. Mas rir de mim até que eu me sinta mal. Aí que passa, deixa de ser uma brincadeira pra passar a ser um problema. Mas a gente sempre, quando fala do bullying, a gente pensa sempre na vítima, né? Eu, quando atendo situações de bullying, ou que eu vou palestrar sobre bullying, eu também penso muito no agressor. Quem é esse agressor? De onde ele tá vindo? Por que que ele se comporta assim? A maioria das vezes, a gente tem uma repetição de atos. Isso que eu ia te perguntar, doutor. E esse adolescente vive, às vezes, num contexto de família, de comunidade. E ele tende a repetir aquilo que ele vê como natural, como normal, né? Ou até na própria escola, né, doutor? Se é uma pessoa que já vinha sendo vítima de bullying, Existe uma tendência de que ele encontre alguém mais fraco pra sair desse lugar de vulnerabilidade, colocando outra pessoa no lugar dele ou dela? Exatamente. Uma espécie de identificação com o agressor, né? Então, eu sofro, mas em algum momento eu vejo alguém que eu posso fazer sofrer também, e aí eu acabo repetindo aquilo que fizeram comigo. Ou, então, eu vejo dentro da minha própria casa, por exemplo, os meus pais trocando títulos, fotos, memes, de amigos, né? De familiares, ou então, ressaltando as diferenças de uma forma desrespeitosa de amigos e pessoas próximas. Ou seja, eu estou sendo validado no meu comportamento dentro da minha própria casa. Aí, quando dá um problema maior na escola, porque às vezes judicializa, né? Quando a coisa ganha o bullying físico, que há agressões, que há ferimentos, às vezes há um boletim de ocorrência, há uma judicialização, e aí eles acabam vindo buscar ajuda ou orientação, e a gente vai ver, é um comportamento da família. A criança só reproduz aquilo que ela vê dentro de casa. E tem algumas participações de ouvintes aqui, tem uma ouvinte nossa de Tabatinga, Adriana, que ela falou, Ju, boa tarde, estou acompanhando a entrevista. Ela falou, Ju, eu sofri bullying na escola uma vez, quando fui na reunião da minha filha mais velha, e os amigos dela me chamaram de babá, porque não acreditavam que ela era minha filha, por conta da diferença da cor da pele, né? Acho que o que ela quis dizer, assim, acho que o bullying foi direcionado a ela e a filha também. E eu fiquei na dúvida, doutor, se a gente pode considerar um episódio como bullying, ou se tem que ter uma repetição, essa coisa de perseguição. Então, e aí? Pois é, na verdade, assim, acaba que quando a gente pensa no bullying, enquanto uma situação que causa sofrimento, né? A gente pensa na repetição por algum período, né? A situação que a ouvinte passou, uma situação constrangedora, que, por exemplo, se se repetir outras vezes, ou incomodá-la demasiadamente, vai se caracterizar bullying. Mas, pela definição, é um conjunto de violências que se repetem por algum período. Então, assim, dentro do conceito que a gente tem hoje de bullying, não seria classificado como bullying, porque foi um único episódio, né? Mas, se se repetir, e se foi nesse teor que ela colocou, é provável que a filha também sofra alguma coisa na escola. Então, tem que ter muita atenção nessa questão, né? Porque, como a criança não fala, de um modo geral, mas ela não fala com a linguagem. A linguagem verbal, mas ela fala com a linguagem corporal, né? Verdade. Crianças muito pequenas, elas começam a ter muitos sintomas físicos. É dor de barriga, é dor de cabeça, aí, se sentir molezinha, não querer ir pra escola. Quando as crianças vão crescendo, elas começam a dizer que não querem ir pra escola, que não gostam, né? Recusa, essa recusa de ir pra escola, uma tendência ao isolamento. Porque, de tanto eu ouvir que eu sou feio, que eu sou inadequado, que eu sou burro, eu tenho uma tendência a me isolar. Vá que isso é verdade mesmo, né? Pois é. Eu não quero que mais ninguém me trate assim. Aí, isso se repercute também na questão da falta de apetite, dificuldade pra dormir, dor de cabeça, a queda no desempenho escolar, é o que normalmente traz as crianças ao meu consultório. Como eu sou um psiquiatra da infância e adolescência, a queixa que traz os pais é assim, olha, caiu muito o rendimento escolar e não tá querendo mais ir pra escola. E a gente tá trazendo aqui pra avaliação. E quando a gente vai conversar, acaba que a criança, eu fico um tempo com os pais e um tempo só com a criança. E a criança acaba colocando, né, que na escola não tá se sentindo bem, que tem alguns colegas que tão tirando brincadeira. E tem uma coisa que pesa muito pra criança, Juliana, que é a gente ter essa coisa de dizer que todo mundo é amigo. Não sei como é que os ouvintes, ou os outros pais, ou você mesmo, há dentro da sua construção como pessoa, mas dentro da minha, meus pais dizem assim, olha, vamos pra escola, que os amiguinhos estão lá esperando por você. Então é muito mais doloroso eu sofrer esse tipo de agressão por parte de um amigo do que por parte de um desconhecido. Verdade. Então, como a gente cria essa, essa aura da amizade, né, em torno de todo mundo, porque na escola nós temos os amigos, os colegas e os conhecidos, né, as pessoas que frequentam a escola, mas que não tem relação próxima com a gente. Quando vem dessas pessoas que são mais distantes, até vai lá e de repente ficou com raiva, tem uma reação excessiva, conto pra professora, mas quando vem de alguém que me dizem que é meu amigo, eu acho que isso é muito mais forte. Isso marca às vezes, né, doutora, a vida da pessoa pra sempre. A criança fica muito mais envergonhada. Aham. O nosso ouvinte aqui de Brasília, Wesley, ele falou assim, Ju, eu fui muito, sofri muito bullying na escola, cheguei a apanhar de colegas, isso faz muito tempo, mas eu era extrábico, sofri muito com isso, eu só fui fazer cirurgia corretiva muitos anos depois, em 2010, aí ele falou que também tinha os dentes tortinhos, era chamado de dentuço, então é isso, né, quer dizer, são memórias, né, doutor, que a gente não esquece, e isso pode marcar mesmo a nossa vida pra sempre, né? Pode. Na verdade, pode ter, né, eu acredito que de várias formas, porque vai depender muito da pessoa, como cada um tem um temperamento, e uma forma de lidar com dificuldades e frustrações, dependendo de como eu lide com isso, eu posso depois estar mais predisposto a ter quadros depressivos, quadros ansiosos, baixa autoestima, porque ninguém é perfeito, né? Todos nós temos imperfeições, temos muitas qualidades, mas nós também temos defeitos, e aí se alguém fica o tempo todo batendo, ou reforçando uma pequena diferença, e transformando isso num grave problema, eu posso me sentir uma pessoa muito feia, muito inadequada, uma baixa autoestima, e isso muitas das vezes me predispõe também a uso de álcool e outras substâncias psicoativas, né? Porque o álcool acaba tendo um efeito como um tratamento, eu diria assim, mais parte da pessoa ter acesso. Como ela não entende o porquê da ansiedade dela, da baixa autoestima, do sentimento de inadequação em relação ao grupo, grupos sociais em que ela tem que permear, ela quando toma uma ou duas doses de álcool, aquele efeito inicial euforizante, deixa a pessoa um pouco mais leve. E aí com isso, a pessoa fica mais predisposta com o tempo de fazer uso abusivo e até se tornar dependente também dessa substância, né? Nossa, doutor, é tão violento, né? Acho que a palavra é essa. Ainda mais essa situação que você colocou quando acontece com um pouquinho mais de sofisticação, quando o bullying é feito às vezes por uma pessoa que se dizia amiga, né? Ou que era de um grupo próximo, ou com essa sofisticação assim de não falar diretamente, mas criar, manipular, criar boatos, e de repente a pessoa sente que está meio excluída, não entende o porquê. Nossa, isso é violento demais, mas isso acontece muito, muito, muito no ambiente escolar. Muito mesmo. Isso cita muitas vezes até tentativas de suicídio. Sem dúvida. É, porque você imagina o cyberbullying, está numa escola, né? Em que todo mundo tem um celular, aí de repente aparece lá uma fotinho minha, um meme, e um comentário de uma coisa que realmente já me incomoda, porque nós temos coisas que nos incomodam, mas que a gente vai aprendendo a lidar. Aí de repente a pessoa vai e expõe aquilo, escancar aquilo de uma forma, a todo mundo te olhar diferente, a rir quando te vejo, não saber porquê. Aí você cria uma coisa em torno de você que parece um fermento, né? Então qualquer olhar para você é um olhar de julgamento, é um olhar de desbem, né? É verdade. Então é uma coisa que realmente temos que ter muito cuidado. É verdade. Tem uma ouvinte nossa aqui do Pará, a Ruth, que ela fala assim, Ju, eu sofri bullying, eu estudava, quando eu era muito pequena, um menino me enchia a paciência, ela falou aqui, me chamava de rabinho de tatu, cabelo de pau, porque meu cabelo, diz ela que é ruim, não é ruim não, viu, Rutinha, seu cabelo, ele é bom, não fez nada de mal, mas eu entendi o que você quis dizer, cabelo crespo, né, Rutinha? E ela fala que a trança ficava bem durinha, eu mesma fazia minha trança para ir para a escola e eu ficava muito aborrecida. Isso mostra, doutor, que o bullying, às vezes, ele começa mais cedo do que a gente imagina, né? Muito, muito mais cedo, porque assim, quem foi, né, que criou a ideia na gente que criança é boa? Criança tem agressividade, muita agressividade, e quem vai nortear, ou quem vai lapidar essa criança são os pais, a escola, a sociedade, então a gente vive numa sociedade hoje muito intolerante, por mais que a gente pregue a questão do respeito, a diferença, mas nós somos muito intolerantes, e criança acaba sendo um reflexo, elas não têm muito filtro ainda, então elas partem para cima, de forma muito agressiva, né? Então a gente tem que avaliar sempre a questão dos contextos, né? Por isso que, quando a gente pensa em delete, essa ideia, é da gente começar a pensar mesmo, por exemplo, nesse combate, né, num combate mais direto, falar sobre isso, orientar. A gente tem uma lei de 2015, por exemplo, que é a lei 13.185, que é o programa de combate à intimidação sistemática. Ela foi uma lei criada, não exatamente para punir, porque a gente sabe que talvez o X da questão, ou a chave para a melhoria, para a diminuição da ocorrência do bullying, seja a educação. Então, é uma lei com medidas educativas, né, em nível nacional, estadual, municipal, mas que congrega tanto a escola como o setor social e também o setor jurídico, né, a gente poder estar dando apoio não só à vítima, mas também a gente estar entendendo a questão do agressor, né? Para interromper, né, esse ciclo, sei lá, se eu posso chamar assim, né, doutor Kleber. Tem um ouvinte nosso aqui lá da Bahia, a Cleidinha, falou aqui, Ju, falando de bullying, quando eu era adolescente, as pessoas riam muito do meu tamanho, pois eu sou baixinha, tenho um metro e cinquenta, que nem eu, viu, Cleidinha? Também passei por isso, viu? Ela fala, Ju, eu traumatizei tanto que eu me apoiava ao salto alto, eu não conseguia deixar de usar salto, e até que riam também porque eu só andava de salto, e aí eu tomei uma decisão de só usar salto em alguma ocasião especial, usar sapatos mais baixos, mas até hoje eu não aprendi a gostar da minha altura. Ela falou, nossa, se é tão ruim, é a Cleidinha de Seabra, na Bahia. Professor, será que isso não tem a ver também com a questão da gente não falar sobre as diferenças no ambiente escolar, mas não falar de uma maneira mais efetiva, quer dizer, ainda buscamos um padrão, uma coisa que é impossível de existir, né, a gente não falar de neurodiversidade, enfim, das diferenças que o ser humano são diferentes, será que não está precisando caprichar mais nesse debate, doutor? Eu acho que sim, sim, como a Cleidinha mesmo falou da questão da altura dela, tem pessoas que sofrem bullying também porque são estudiosas, são muito dedicadas, são, por exemplo, pessoas que respondem todas as perguntas, tiram boas notas, elas não são algo de bullying, porque elas acabam sendo algo diferente dentro do meio, se o meio está tirando ali uma nota 7, 8, ela só tira 10, ela também é algo de bullying, só que quando a gente não fala, eu acho que isso é como se a gente guardasse, em algum momento isso se infernaliza como um sintoma, e aí pode ser qualquer sintoma, desde um sintoma de tristeza, desde um sentimento de inadequação, de não aceitação, até mesmo a uma questão de uma dependência química, uma tentativa contra a própria integridade, contra a própria vida, né? O ideal, de fato, é nós começarmos a dizer para as pessoas que nós somos perfeitos do jeito que nós somos, né? Nós somos diferentes, cada pessoa é um universo, né? Cada pessoa é única, quando eu digo única, se crê em tudo, em tamanho, em cor dos olhos, em aspectos de cabelo, em forma de lidar com o outro, existem pessoas mais carinhosas, existem pessoas mais objetivas, existem pessoas prolípsas, existem pessoas que praticamente são monofilábicas, mas isso não quer dizer que elas sejam ruins, né? Que elas sejam inadequadas, que elas não sejam apropriadas, elas só são, elas, elas só são únicas, né? Perfeito, doutor. E a gente fazer dentro de casa também um ambiente seguro para esse tipo de debate, né, doutor? Para não ficar guardando, né? Para que as crianças, os adolescentes e os adultos também não fiquem guardando esse sofrimento como uma vergonha, né? Compartilhar isso com quem a gente confia, imagino que também ajude, né? Muito. E sempre um lema que eu uso em casa, eu tenho um filho adolescente, eu digo para ele assim, não faça com o outro o que você não quer para você. Eu acho que um princípio inicial, eu acho norteador para quem de repente é muito pequeno, ainda não consegue avaliar muito bem, eu digo assim, ai pai, como é que eu vou me comportar lá? Como você gostaria que se comportassem aqui na sua casa? Ah, o que eu vou dizer para o fulaninho quando for entregar o presente de aniversário dele? O que você gostaria que dissessem para você? O que dizem para você quando vem te entregar um presente no dia do teu aniversário? E a gente vai balizando dessa forma, a gente vai orientando, mas sobretudo prestando muita atenção, né? Então a gente acaba muitas vezes chegando cansado em casa ou tendo muitos a fazer, então a gente não tem esse time, esse tempo de estar observando o nosso filho, de estar conversando, perguntando como foi o dia, de estar orientando nas dificuldades, e isso tudo é prevenção, né? Ir à escola eventualmente, ou então ligar para a escola, passar um e-mail para ter ideia de como o nosso filho está se comportando, ou de como as coisas estão ocorrendo na escola, é super importante. Então a gente não pode deixar que o outro faça aquilo que é dever nosso, isso é uma outra questão também, para a gente poder atuar de uma forma mais eficaz, além da educação nas escolas, da educação da sociedade, a gente precisa como pai também estar muito atento aos nossos filhos, né? Nossa, com certeza. E é diminuir essas repercussões, essas consequências assim, desastrosas para a vida das pessoas. Doutor Kleber, foi muito bom esse bate-papo, eu agradeço demais, foi um prazer muito grande, espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais, porque esse assunto rende muito, né, doutor Kleber? Fico super feliz também com as participações dos ouvintes aqui, que é bacana também, né, quando a pessoa coloca a sua experiência e todo mundo vai sentindo que é isso, né, que é importante falar sobre, né, não guardar isso, jogar luz sobre esse assunto e eu te agradeço muito também, viu, doutor Kleber, por ter nos ajudado aí nessa missão. E a campanha Delete S10, pessoal, é isso, vamos falar mais sobre bullying, cyberbullying e ensinar também, e nós também não sermos coniventes e ensinar as crianças a não serem coniventes também, né, doutor? Aí é papo para uma outra conversa, mas agradeço muito, obrigada, doutor Kleber, até a próxima. Até a próxima, obrigado. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.